Perigo, mal planejadas e cheias de obstáculos, calçadas de águas claras põem em risco quem anda a pé na cidade. Reformas, audiências da Previdência no Senado começam amanhã. Já a Câmara passa a discutir mudanças na aposentadoria das Forças Armadas que enfrentam a maior crise financeira da história. Por falar em militares, cinco escolas votaram neste fim de semana se queriam a militarização. Só três delas disseram que sim. Olá, muito boa tarde. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Bande Cidade, primeira edição. A gente começa o Bande Cidade de hoje com uma notícia bem interessante. Um aplicativo criado pelo GDF ajuda a economizar na hora das compras. O Sejus Economize mostra uma lista de produtos com os menores preços perto do consumidor. Em época de orçamento apertado, claro que toda ajuda é bem-vinda. A correria de um lado para o outro para encontrar e comprar o produto mais barato pode diminuir. Preços de combustíveis, alimentação, bebidas e medicamentos podem ser conferidos em poucos cliques. Pode ser que seja uma coisa interessante para quem tem um pouquinho mais de tempo e oportunidade para pesquisar. A gente às vezes não abastece no primeiro, fica procurando um preço mais barato e acaba que fica mais dificultoso. O aplicativo criado pelo GDF vai ter as informações atualizadas em tempo real através do próprio consumidor. Você que vai abastecer o seu carro, vai comprar sua carne no açougue, viu que o preço ou está muito alto ou o preço realmente está mais barato, posta, coloca no aplicativo que isso vai ajudar outras pessoas na busca e na aquisição de produtos mais baratos, mais em conta. A ideia surgiu a partir das constantes variações do preço da gasolina nos últimos meses. Para o governo, o aplicativo deve gerar um impulso na economia. É mais um serviço à comunidade, a gente fica às vezes na dúvida, sem aumento de combustível, às vezes está num posto, então você saber onde tem um local mais barato, isso gera uma concorrência saudável, porque todos aqueles comerciantes vão ter que querer colocar ali os seus preços menores, ajuda a população e isso é muito importante. A pessoa baixa o aplicativo Sejus Economize no celular e indica o produto que deseja. Na tela, aparece uma listagem com os menores preços próximos do consumidor. Assim, após essa listagem, a pessoa escolhe o produto mais barato e o aplicativo mostra o caminho na própria tela. Eu até gostaria de mostrar a ferramenta funcionando, mas até o momento desta reportagem, o aplicativo não havia sido disponibilizado. A plataforma foi desenvolvida por um ex-detento, já é o segundo aplicativo do reeducando, considerado especialista em informática. A medida faz parte do processo de ressocialização. Isso é uma coisa bem interessante, né, o desenvolvimento do aplicativo. É uma história bacana que eu acho que agrega muito valor, né. Em nota, a Secretaria de Justiça informou que está fazendo testes para o funcionamento perfeito do aplicativo, mas ainda não tem data certa e confirmada para que o aplicativo comece a funcionar. A gente fala sobre esse assunto com o Cláudio Humberto. Agora, Cláudio, de toda forma, mesmo que ainda não tenha começado a funcionar, é uma bela ideia que ajuda mesmo o consumidor, né. Exatamente, é muito útil mesmo, né. E a lógica é a mesma de aplicativos como o Waze, por exemplo, quem usa sabe do que eu estou falando. Ou seja, os dados desse, os preços desse aplicativo Sejus Economista, Sejus é a sigla da Secretaria de Justiça e Cidadania do GDF. Aqueles preços são informados pelo próprio usuário. Então, o cidadão vai numa farmácia e encontra lá aquele remédio muito conhecido por um determinado preço que ele acha bom ou acha caro, e ele já registra ali, já coloca o preço no aplicativo. Da mesma forma acontece, por exemplo, com gasolina. Você vem dirigindo o seu carro, vê que está precisando reabastecer, e aí o aplicativo vai indicar ali de onde, daquele ponto onde você se encontra, qual o posto que vem do litro do combustível mais barato. E aí você, inclusive, mostra o mapa, para quem eventualmente não conheça, mostra o mapa de como chegar a esse destino. É muito interessante, é muito engenhoso, mas é, sobretudo, reconfortante a gente saber que há processos de reeducação, de reinserção na sociedade de pessoas que estão cumprindo pena no sistema penitenciário da Papuda, que são animadores. Esse é um desses casos. Com certeza. O detento tem lá, foi cumpre pena por algum crime na área, na área da qual ele é especialista, aliás, e ele simplesmente, através da Fundação de Amparo ao Preso Trabalhador, ao Trabalhador Preso, está desenvolvendo trabalhos que são muito úteis para a comunidade e serão também de uso gratuito, o que é melhor. O Centro Educacional Gizno, na Asa Norte, e o CEF 407 de Samambaia, disseram não à proposta de militarização. Essas escolas foram as primeiras a rejeitar o novo modelo de administração compartilhada. No sábado, também houve votação em mais três escolas. As instituições que ficam no Itapuã, Taguatinga e Núcleo Bandeirante aderiram à gestão conjunta. Votaram nesta eleição estudantes maiores de 13 anos, pais, mães responsáveis e professores efetivos e temporários. Com esse resultado, agora são oito escolas da capital que vão ter o trabalho conjunto das Secretarias de Educação, de Segurança Pública, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Educação já estuda nova lista de escolas para participar desse processo eletivo aí, mas a data ainda não foi divulgada. Moradores de Águas Claras reclamam da situação das calçadas que dizem que nem parece que estão numa das cidades mais novas do Distrito Federal. O risco de tropeçar ou cair é constante e o mau planejamento faz com que as pessoas andem bem mais que o necessário. Veja aí na reportagem. A dificuldade de Camila andar com o carrinho de bebê pelas calçadas de Águas Claras é diária. As rampas, quando existem, estão mal posicionadas. O zigue-zague faz parte da rotina dela. Eu vou, passo ali, aí dou a volta para passar. Eu só queria passar para o outro lado, mas é mais fácil fazer isso. Ou atravessar lá do outro lado para pegar uma rampa que é mais fácil, enfim. Desse jeito, durante toda a cidade. E os problemas são tantos que o medo de cair ou tropeçar é constante. A gente já dá uma certa idade para frente, né? Tropeça aí, cai, machuca, é difícil. A falta de acessibilidade também é destacada pelos moradores. Sempre o caminho até a outra estação do metrô tem dificuldades em alguns espaços. Principalmente perto do shopping, né? Não tem nem calçada. Não tem acesso para o deficiente. Às vezes, por exemplo, você tem uma saída para o deficiente, mas no mesmo rumo não tem uma entrada que esteja em boas condições. Parece que foi feito ao acaso. Você vê ali uma rampa que está perto da lombada. Aí tem aqui uma rampa que está em direção à pista. Então, assim, você vê que não teve um planejamento. Mas desde fevereiro, as obras para reformar e fazer novas calçadas estão em andamento. A administração regional da cidade afirma que a ação começou pela estação Águas Claras. As próximas etapas vão contemplar o entorno das estações arniqueiras e concessionárias. Nós estamos aí com obras em toda a cidade. Eu peço paciência para a população, porque elas vão ser concluídas até o final do ano. Já as calçadas em torno dos lotes e prédios particulares são de responsabilidade dos ocupantes. Cerca de 600 proprietários já foram notificados pela administração para construírem calçadas com acessibilidade. Caso eles não venham a fazer, nós estamos assumindo o compromisso de, posteriormente, fazer essa construção no lote particular e cobrar do proprietário. Então, a gente recebeu um apoio muito grande dos síndicos de Águas Claras, do DF Legal, para que esse projeto fique o mais completo possível. Cláudio Humberto, ótimo que o trabalho esteja sendo feito. Agora, uma cidade tão nova não podia estar assim, né? Não podia estar assim, mas é um mal que acomete todas as cidades do Distrito Federal, né? Talvez porque os governos anteriores têm negligenciado as nossas calçadas porque são obras baratas, né? Isso aqui é o que mais revolta, né? Exatamente isso, né? E é tão necessário que os governos olhem mais por essa questão. O governo talvez pudesse colocar em prática alguma legislação ou criar uma nova legislação que estimulasse os condomínios, estimulasse até, eventualmente, com descontos no IPTU, condomínios ou proprietários de imóveis, né? A fazer sua própria calçada, obedecendo naturalmente a um padrão que fosse estabelecido pelo GDF, calçadas de boa qualidade, né? Porque também tem isso. As calçadas, como são feitas, são calçadas vagabundas, né? Com cimentos ásperos. As pessoas caem e se machucam, de certeza, né? Enfim, é algo que precisa ser visto mesmo pelo governo. Sobre a notícia que nós demos agora há pouco, a respeito da gestão compartilhada das escolas públicas aqui do Distrito Federal, é só complementar uma informação. É que mesmo nessas escolas onde a consulta revelou desfavorável ao modelo, o modelo será implantado, né? Apenas o governo percebeu que nesses lugares onde houve reverso na votação, isso foi provocado pela politização, até partidarização do processo de consulta. Isso, a pelegada do sindicato, políticos se envolveram, etc. O governo não se envolveu e acabou derrotado, digamos assim, né? E aqueles políticos, então, acabaram se envolvendo, inclusive os seus representantes dos sindicatos foram lá buscar gente, eleitou para votar, etc. E acabaram rejeitando a ideia, mas ela ainda assim será implantada nessas escolas. E agora eu vou chamar a nossa companheira Thalita Almeida, que tem um recadinho para você sobre a nova Previdência. Acompanhe. A nova Previdência, que vai garantir o futuro das novas gerações, que respeita as diferenças e que vale para todo mundo, está para ser votada no Senado. Vocês sabem como funciona esse processo? Vou explicar. Primeiro, a proposta feita pelo governo federal, teve de ser aprovada em primeiro e segundo turnos na Câmara. E isso já aconteceu. Agora ele está no Senado, onde também terá de passar pela Comissão de Constituição e Justiça e por duas fases de votação no plenário. A nova Previdência tem como um de seus objetivos equilibrar as contas públicas, porque assim pode-se ter mais recursos para a saúde, educação e segurança. Além de que, pode gerar mais empregos por causa dos investimentos que ela pode trazer para o país. Se você quiser entender melhor quais são as etapas da aprovação ou quiser ver os principais pontos da nova Previdência, acesse www.brasil.gov.br.novaprevidência. O Brasil precisa seguir em frente. Essa é a verdade. Nova Previdência é para todos. É melhor para o país. A seguir, semana de reformas. Vamos falar de Previdência, Tributária e também das mudanças no regime das Forças Armadas que passam por uma grave crise financeira. Bande Cidade, volta já. Um parecer da consultoria legislativa do Senado concluiu que a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos seria considerada nepotismo. A indicação do filho do presidente Bolsonaro para o principal posto diplomático do Brasil no exterior ainda não foi oficializada, apesar da confirmação do presidente. Consultores legislativos do Senado avaliam que o cargo de embaixador é comissionado e, nesse caso, a indicação de parentes até o terceiro grau é proibida por lei. O parecer levou em consideração um decreto editado em 2010 e uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2008. Depois de confirmada a indicação, o indicado precisa ainda passar por sabatina na Comissão de Relações Exteriores e depois ser aprovado pelo Plenário do Senado. Além da reforma da Previdência no Senado e da reforma tributária na Câmara, outro projeto movimenta a agenda dos deputados esta semana, o que reestrutura a carreira dos militares federais. O tema começa a ser debatido no momento em que as Forças Armadas enfrentam uma grave crise econômica. O segundo semestre começou sombrio para as Forças Armadas. Por causa do déficit fiscal, diferença entre o que o governo gasta e arrecada, o dinheiro para cobrir despesas básicas acabou. Embora os militares sejam donos do quarto maior orçamento da esplanada, cerca de 100 bilhões de reais por ano, eles não têm recursos nem para a alimentação da tropa. Nessa sexta, o presidente Jair Bolsonaro falou em tom de desabafo sobre a situação caótica. O Exército vai entrar em meio expediente, não tem comida para dar para o recruta, que é o filho de pobre. A situação que nós encontramos é grave. Não há maldade na minha parte. Não tem dinheiro, só isso, mais nada. O Brasil todo está sem dinheiro. Em casa que falta pão, todos brigam, ninguém tem razão. Os ministros estão apavorados. Nós estamos aqui tentando sobreviver. Além da crise financeira que pode paralisar as ações, os militares federais enfrentam outra preocupação. Convencer os parlamentares a aprovar o projeto que reestrutura a carreira da categoria e mexe nas regras de aposentadoria. Entre as mudanças propostas estão o aumento do tempo mínimo de serviço de 30 para 35 anos. A contribuição para a Previdência também aumenta dos atuais 7,5% para 8,5% em 2020, 9,5% em 2021 e 10,5% em 2022. Pelo texto, pensionistas, cabos e soldados, além de ativos e inativos, vão contribuir também para o Fundo de Saúde. A previsão do governo com a aprovação da reforma previdenciária dos militares é de uma economia de 10 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Na próxima terça-feira, a Comissão Especial se reúne para aprovar um plano de trabalho. O primeiro a ser chamado para audiência pública deverá ser o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. A expectativa é votar o parecer do relator José Priante, do MDB, no começo de outubro. Uma mudança que pode ocorrer antes da proposta chegar ao plenário da Câmara é a inclusão de bombeiros e policiais militares no texto. Nós vemos que outras categorias, como o Ministério Público, independente de ser estadual ou federal, tem a mesma ele orgânica e o mesmo tratamento. E também para a Justiça Federal, os juízes estaduais e os juízes federais também têm o mesmo tratamento. Isso que nós esperamos agora com os militares estaduais e os militares federais. No Senado, a proposta que trata da aposentadoria dos trabalhadores civis deve ser votada no plenário da Casa em outubro. Já a tramitação da reforma tributária está dividida. Tem um projeto na Câmara, outro no Senado e o terceiro será apresentado pelo governo. A intenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é chegar a um acordo para juntar as três propostas em apenas uma. Claudio Humberto, a situação dos militares é realmente complicada, mas tudo isso que a gente tem visto ultimamente só mostra uma coisa. O país precisa mesmo de um ajuste fiscal, né? O país quebrou, né, Sérgio? O país faliu. Faliu. Simples assim. O Brasil estava gastando 220 bilhões de reais a mais do que podia, a mais do que arrecadava. E não há ninguém que suporte uma coisa como essa. Não há país que suporte um rombo como esse e é por essa razão que o país quebrou. A questão dos militares, o projeto dos militares é menos complicado do que parece, porque não é emenda constitucional. É um projeto... Basta a maioria simples, né? Basta a maioria simples, não precisa dos dois terços, aqueles 308 votos. E esses 250 e poucos o governo tem de sobra e não haverá problemas com relação a isso. Com relação à reforma tributária, há muitos interesses ali que a gente percebe, né, que estão ali disputando as atenções dos parlamentares. Interesse dos estados, hora da União, hora dos municípios. Ninguém quer perder receita tributária. Esse é que é o grave problema. E essa reforma, quando muito, vai facilitar, vai simplificar o procedimento para quem nos esfola cobrando impostos. Redução do impostos, que é o que todos esperávamos e também precisamos e merecemos. Isso não vem, né? Não vem mesmo. Flamengo dá show e goleia o Vasco no estádio Mané Garrincha. O duelo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro foi na noite de sábado. A goleada por 4 a 1 teve uma baita ajuda do goleiro Diego Alves, que defendeu dois pênaltis. Quem brilhou também foi o público. O Clássico dos Milhões fez jus ao nome e levou uma multidão ao estádio. Mais de 65 mil pessoas assistiram à Vitória Rubro-Negra, recorde de público pagante do Brasileirão. Essa montanha russa de emoções você confere daqui a pouco no programa Donos da Bola com Bruno Mendes e Dani Pança. É logo mais a uma da tarde, depois do Bande Cidade, primeira edição. Aventura em duas rodas. Conheça agora a história do homem que largou tudo para viajar pelo mundo de bicicleta. A façanha começou na Ásia e termina lá também. O jovem chinês de 27 anos passou por Brasília no sábado e conversou com a repórter Natália Pazzi. Ele não precisa de muito. Uma mochila grande e outras duas pequenas são tudo que Timur carrega em cima da velha bicicleta. Durante 10 meses, o chinês de 27 anos fez um mochilão pela Ásia, onde começou o cicloturismo e não parou mais. 4 anos atrás, eu também viajava com bicicleta de Singapur para Hong Kong. Depois, eu queria ir para a América do Sul, porque aqui eu só falo espanhol e português e eu amo a língua. Jack Chan, como é conhecido pelos amigos, está viajando há dois anos de bicicleta. Já passou por diversos países como Estados Unidos, México, Colômbia e agora está aqui no Brasil. E veio direto para a capital federal para prorrogar o visto e continuar a sua trajetória. E não é que o chinês se apaixonou pelo Brasil? Além de achar Brasília uma cidade muito segura, ele conta o que mais gostou do nosso país. Mas não é fácil. A preparação para uma viagem dessas é longa. Tudo é possível graças a uma rede de mochileiros que se ajuda ao redor do mundo. Essa viagem já tem data marcada para terminar. As passagens para Hong Kong estão compradas para novembro, quando dois anos longe de casa vão se completar. Mas até lá, ainda tem muita pedalada pela frente. E depois para o Rio de Janeiro, São Paulo, e depois para a viagem de São Paulo para Hong Kong. Ai, já é ânimo, hein? A seguir, Dia a Dia de Ricardo Boixá no Jornalismo Vira Livro. Bande Cidade, volta já. Em Ceilândia, um homem que fingia ser policial foi preso nesta manhã. Ainda em Ceilândia, a polícia de verdade investiga um suposto caso de intolerância. Um rapaz de 23 anos foi espancado na última sexta-feira. Os acusados fariam parte de um grupo skinhead, que promove o racismo e ideias nazistas. O jovem grafiteiro está internado em um hospital particular. O rapaz que foi agredido faz parte do grupo Grafite Brasília, que organizava um evento chamado Mutirão de Grafite Antifascista. Depois da agressão, a ação foi cancelada. O espancamento foi na última sexta-feira. Segundo a polícia, os autores da violência eram contrários à causa LGBTs e, por isso, agrediram um rapaz identificado apenas como Jamal. Ainda em Ceilândia, nesta segunda, a polícia militar prendeu um homem de 42 anos que fingia ser policial para aplicar golpes. Ele passou a ser procurado após denúncias anônimas. Ainda está sendo investigado como ele agia. Com ele foram apreendidas algemas, cinto de guarnição, colete tático e cassetete, além de um simulacro de pistola. O fornecimento de água no sudoeste vai ser interrompido amanhã. As áreas atingidas são as quadras mistas de 1 a 4, superquadra e comércio das 300 e, ainda, o setor de oficinas da região. A Caesb informou que o serviço é para realizar melhorias no sistema de abastecimento de água. O fornecimento vai ser interrompido das 8 da manhã às 3 da tarde. Outras informações no DISC 115. Toca o Barco, o famoso bordão de Ricardo Boechat, virou título de livro. A obra conta bastidores e episódios inéditos do jornalista que morreu em fevereiro na queda de um helicóptero. As histórias são contadas por 32 colegas de profissão que conviveram dentro das redações com um dos mais brilhantes jornalistas do país. O lançamento do livro aqui em Brasília foi no sábado. Tatiana não esconde a emoção quando as lembranças vêm à tona. Pode ser parceira, sabe? Mas eu falei para ele, a gente vai chorar muito. O perfil contestador do jornalista Ricardo Boechat, que nos deixou aos 66 anos na queda de um helicóptero em São Paulo, também foi lembrado. Ele não tinha medo. Não era aquela coisa de ficar agradando o governo, então agradando uma pessoa. Outra marca registrada do Boechat era a frase Toca o Barco. Agora, ela é título de um livro que reúne histórias contadas por quem conviveu e trabalhou com ele. Aqui em Brasília, o lançamento foi em um restaurante da 104 Sul. Na obra de 166 páginas, 32 amigos contam momentos inéditos. Tem gente que trabalhou com o Boechat no início da carreira dele, no final dos anos 60. E tem a turma que trabalhou agora, na band, na TV, na rádio. Então, o livro acaba sendo um mix de histórias sobre o Boechat, que acaba tornando um livro quase biográfico. O jornalista Rodrigo Taves aproveitou para revelar algumas situações vividas ao lado de um dos mais brilhantes jornalistas do país. Tinha um alarme de incêndio que, de vez em quando, disparava na redação. Disparava sem motivo, assim. E ele foi se irritando com aquilo. Teve um dia que ele se irritou, levantou da mesa, foi lá e deu uma chinelada no troço até arrebentar o alarme. O chefe de jornalismo da Band News FM e apresentador do Band Cidade, Rodrigo Orengo, também não escapou das brincadeiras. E eu estava ali no estúdio e tal, e daqui a pouco, no meio daquela brincadeira, o Boechat pergunta, o Orengo está no ar aí? Deu, opa. Ô, Boechat, estou aqui. Orengo, como é que deu a tua vida sexual? Aí você fica vermelho, né? E aí você responde assim, olha, Boechat, está tudo bem, né? Mas vamos falar de política. Contos que mostram muito do que ele era, desde o primeiro emprego em 1969 até o auge da profissão no grupo Bandeirantes, um enredo que fez fãs e admiradores, ouvintes e telespectadores se reunirem para garantir o exemplar. Que traga uma nova experiência do lado do Boechat que a gente não conheça, né? Eu acho isso interessante, que era uma pessoa muito extrovertida e muito legal. Era uma figura. Lembra que aqui na Bande você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Bande Cidade. Anote o nosso número, 999769204. Bande Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio-dia e meia. Tchau.